A semana tem sido marcada por muita ansiedade entre os torcedores do Botafogo e 13. Neste sábado, os times vão se enfrentar no estado Almeidão em João Pessoa, num clássico que vai definir quem vai descer o elevador da Série C para a Série D do campeonato brasileiro. Pensando nisso, o HDTV na Paraíba fez um levantamento sobre quantas vezes nesta terceira onda Belo e Galo já conseguiram o resultado e que precisam. No fim de semana, para escapar da queda e os números indicam que a chance do time de João Pessoa é maior que a da equipe de Campina Grande, mandante do clássico tradicional do sábado, o Botafogo da Paraíba pode vencer ou empatar para garantir a permanência na Série C e rebaixar o 13. E nos oito jogos que disputou no Almeidão até aqui conseguiu um desses resultados e sinta a oportunidade. Enquanto isso, o Galo, que tem a obrigação de vencer, conseguiu duas vitórias como visitante também em oito partidas, ou seja, as chances de o Alvinegro das Estrelas Vermelhas conseguir o seu objetivo são maiores. Nos oito primeiros jogos que o Botafogo da Paraíba disputou no estado Almeidão, nesta Série C, o time conseguiu duas vitórias, cinco empates e uma derrota, ou seja, 87% das partidas que fez como mandante na competição conseguiu o objetivo de que precisa no sábado contra o 13 para escapar do rebaixamento. Isso é claro, não significa que a campanha botafoguense foi positiva. Pelo contrário, a jornada difícil do clube de João Pessoa e colocou nessa situação dramática. Ao lado positivo, porém, é a de jogar podendo vencer ou empatar. Do outro lado, a situação Alvinegra de Campina Grande é a mais complicada. Sim, afinal, o Galo vai ter que vencer o Botafogo da Paraíba num Almeidão, para poder respirar tranquilo e não ser rebaixado. Nos oito jogos que o 13 disputou longe do Amigão, nesta edição da Série C, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Sendo assim, o aproveitamento das equipes da Burgorema para o objetivo de vencer em João Pessoa é de apenas 25%. Neste sábado, o Botafogo da Paraíba e o 13 vão para um quente clássico tradicional. O Belo vem de derrota para o Paysandu, fora de casa. O resultado que colocou na oitava colocação do grupo A, com 19 pontos. Já o Galo empatou em casa com o Vila Nova no último sábado e continua na mesma posição, com 18 pontos. O duelo decisivo deste sábado está marcado para as 17 horas e vai ser transmitido aqui no canal. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e até logo!